Oficial da União, o edital do concurso para o Tribunal Regional do Trabalho, 22ª região, no Piauí, oferece poucas vagas, a maioria para a vara de corrente. Mesmo assim, promete atrair muitos concurseiros. Motivos? Além da promessa de estabilidade, boa remuneração. Cerca de 4 mil reais por mês para quem possui apenas o ensino médio. E de 6 mil a 8 mil reais mensais para os portadores de diploma superior. Também devem lançar edital, ainda neste semestre, Fundação Municipal de Saúde, INSS e Polícia Federal. Todos processos seletivos que exigem horas de dedicação diária à preparação. Especialista em preparação para concursos, o professor Paulo Roberto dá outra dica valiosa. Quem realmente quer passar no concurso tem que estudar permanentemente, independentemente de edital. Tem que ter uma boa orientação, tem que ter um material bastante adequado para concurso, e hoje nós temos muito no mercado também, para que realmente possa obter isso. O que não dá é para se imaginar que vai haver uma surpresa, uma viragem em cima da hora, que vai estudar pouco tempo e vai conseguir passar. Isso realmente não acontece. Obrigado. Obrigado.